Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí pessoal, beleza? Codelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, essa altura do campeonato provavelmente todo mundo já sabe que a collab é do slime, né? Então vai ser a primeira parte 3 da collab, né? De alguma collab que a gente vai ter no jogo. E com isso a gente vai ter buff nos personagens antigos, eu espero, né? Então, o Rimuru SSR, o Rimuru Verde SSR, Milim, Benimaru, Milim, Chuna vão receber buffs, né? Novamente, porque pelo menos os antigos ali na segunda parte já receberam buffs. Então vamos falar sobre eles e também mostrar um pouquinho deles no PVP com exceção de alguns. O Benimaru, cara, o Benimaru já recebeu um buff pra época até que foi decente, né? Só que ainda assim não... Tipo, é outro boneco meio complicadinho de reviver, eu acho. Aumenta o dano aplicado. 15% até 4 vezes. Dano aplicado é aquela coisa, a gente dificilmente vê diferença. O weak point não é algo ruim. Isso aqui é péssimo. Isso aqui é péssimo pros dias atuais. Isso aqui é péssimo pros dias atuais. E a ultimate dele também é bem medíocre. A relíquia dele aumenta os status de ataque em 20% e restaura 25%. Tá. Beleza. Esse Benimaru, o grande problema dele é essa skill. O grande problema dele é essa skill aqui. Se eles conseguissem mexer nessa skill e de repente colocar mais alguma coisa... Não tem debuff de diminuição de dano aplicado, né? Que é status de defesa. Não tinha como botar mais alguma coisa. Eu não me lembro agora. Tem, 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 tem. Ah, Hell tem esse buff aqui, né? Eu não sei se é possível fazer isso, mas se eles conseguissem colocar... Aqui, damage taken, increase multiplayer. É, aqui. Se eles conseguissem botar esse debuff aqui... Que é o debuff vermelho que faz os inimigos tomarem mais dano, né? Acho que a... A... Ela também tem, né? Cadê aqui? Cadê aqui? Ela tem em algum lugar. Hum... Enfim, o que eu acho que eu poderia fazer aqui no Benimaru... Se possível, né? Não sei se é possível fazer isso. Além de status de defesa, adicionar aqui... É, dano recebido. Tá ligado? Botava 20% de dano recebido, 30% de dano recebido e 40% de dano recebido. Se duplicasse os debuffs, esse card ficaria... Talvez decente. Talvez decente. Então, seria a mesma coisa que status de defesa, só que ao invés de status de defesa, seria... Dano recebido. E além disso, no weak point, poderia colocar... Chance crítica aqui, né? Chance crítica, acho que seria bem-vindo. Até mesmo spike. Até mesmo spike. E aqui nos status dele... Pô... Com certeza... No status não, na passiva dele, com certeza aumentar... Aumentar o ataque dele, né? Visto que ele é um full DPSzão. Então, acho que teria que fazer assim o Benimaru pra ele tentar dar uma revivida. Mas ainda assim é muito complicado, tá, rapaziada? O desconhecido tem muita... Muito... Muito boneco. É difícil rever. Infelizmente. Infelizmente, é muito difícil rever esse boneco. Do jeito que ele é projetado, né? Tipo, aqui. Vamos... No Meliodas. Só pra... Na real, não. Não vamos no Meliodas, não. Agora não. Vamos... Sim. É, esse card aqui definitivamente teria que colocar dano aplicado. Dano aplicado, que é o mesmo negócio da Albedo, né? A Albedo também aplica isso aqui. Acho que é quando alguém não ataca ela, né? Teria que fazer isso nesse card. Esse card aqui, Spike, é um aumento de chance crítica. Seria muito bem-vindo. E... Na passiva dele, dano aplicado é meio M, né? Poderia também aumentar os próprios status de ataque do Benimaru. Seria muito bem-vindo. Aqui é bot, mas tanto faz. Uma partida convencional é praticamente impossível ganhar com ele. Olha isso, quanto dano que ele toma. Vamos ver aqui os status do Benimaru. Antigo, o buffzinho da Albedo, né? É muito baixo, cara. É muito baixo. Tem que aumentar esses status de ataque aqui dele. Na própria passiva dele, ele tem que aumentar isso. Inclusive, 4 stacks é muita coisa por os dias atuais. Tem que usar 4 cards, né? É muita coisa, mano. Foi realmente muita coisa. Tem que diminuir isso aqui, né? Aqui eu joguei ao contrário, mas enfim. É, tá ligado. Tá ligado? Tipo, nossa senhora. Ele tem que ganhar um boost muito enorme. Na passiva dele. Nos status dele. E mesmo assim, eu acho muito difícil a Netmarble reviver, tá? Ainda mais seguindo os padrões da... De buff dela. É muito difícil reviver ele. É. Benimaru vai ser um negócio difícil reviver ele. Sim. Então, teria que diminuir esses stacks aqui dele. Acho que uns 2 stacks, na minha opinião, já estaria bom demais. Nos padrões atuais. Tipo, dobra isso aqui. Que daí seria 30%. E diminui isso aqui em duas vezes. Que daí ficaria a mesma coisa, né? Só que com mais fácil de destacar. E além disso, bota aumento de status de ataque, né? De repente, críticos garantidos pra... Se o inimigo tiver redução de defesa. Ou debuff de redução de defesa. Benimaru acerta os críticos garantidos. Poderia fazer algo desse gênero. E aqui no weak point, botava spike. E daí, como você tem crítico garantido. Você acertaria o crítico. Ainda de quebra, ele daria spike. Que dobraria o dano. E ainda tem o weak point de quebra. Então, talvez dessa forma, deixaria ele bem interessante, né? Ele ainda seria papelão? Seria. Mas é o padrão do jogo, né? Não dá pra ser tudo perfeito. Mas é exatamente isso que eu faria com o Benimaru, tá? Bota spike aqui. Dobra isso aqui. Diminui pra 2 isso aqui. Aumenta os status de ataque dele aqui na passiva. E ele tem crítico garantido quando os inimigos tiverem diminuição de defesa de debuff. E aqui também é... Sofre mais dano. Dano recebido. Que nem é ali na ult da Hell, se não me engano. E na ult dele... É bem flop essa ult. Poderia botar power strike. Enfim. Mas é meio que isso do Benimaru, tá? Eu acho que é bem difícil rever ele, mas... Tipo, é difícil rever por causa da Netmarble, tá ligado? Eu acho que a Netmarble vai cagar pra esse boneco aqui. Então é isso do Benimaru, tá? Vamos agora seguir pro próximo. O Rimuru azul eu nem vou jogar com ele porque eu sei que eu vou apanhar. Cara, esse Rimuru, ele já foi... Tipo, eles fizeram de propósito, né? Na hora que eles deram o buff pra ele na segunda parte... Da segunda parte foi ridículo. A relíquia dele também é ridícula. Ele é muito os status de defesa... Quando toma dano, né? Aqui ele dá postura e dá imunidade a debuff. E ele também cura o debuff diminuído. É, ele é horrível. E ele tem ruptura single target, cara. Essa ruptura aqui é um dos bagulhos mais defasados que existem no jogo. Cara, se a Netmarble quiser fazer alguma coisa com esse Rimuru... É deixar ele mais tanque ainda. Então, talvez, aumentar a porcentagem da defesa dele. E dar um suportezinho aqui no texto dele. Falando que, tipo, ele dá defesa pros aliados, de repente. Alguma coisa desse gênero. E nesse card poderia muito bem aumentar a defesa dele também. Sei lá, diminuir o dano que ele recebe. Alguma coisa assim. Então... A escapatória desse Rimuru... Pra ele não ser mais um desconhecido aleatório nesse ano... É ele ser um tanque. Super tanque, tá ligado? Então, fortifica ele. Fortifica esse multiplicador aqui. Aumenta os status dele. Dá um suportezinho pros aliados na segunda parte do texto dele. Dá defesa aqui também. E mesmo assim, ele vai continuar morto, tá? Duvido que esse personagem... Reviva. Porque eles já shaftaram ele... Na segunda parte, né? Então é bem óbvio que talvez eles nem mexam nesse Rimuru, tá? É bem provável que eles nem vão... Nem vão mexer nesse Rimuru aqui. Eles já mataram o Rimuru na segunda parte aqui. Então... É bem óbvio que eles vão... Shaftar esse aqui de novo. Até, inclusive, acho que ele nem recebe buff. No máximo, status básicos, assim. Mas, enfim. Sobre esse Rimuru, eu acho que é isso. Bem, a próxima é a Millin. Qual que é o problema da Millin? É que... Aparentemente, a nova personagem vai ser a Millin e a Xion. Ou seja, por que que eu vou buffar o boneco antigo, sendo que eu tenho que vender o novo, né? Então essa personagem aqui vai ser que nem o Rimuru azul. Ela provavelmente vai ser extremamente shaftada pra vender o novo boneco. Que tá recebendo uma versão nova. Então, a Millin. Eu acho que ela vai ser extremamente shaftada, tá? A Millin aqui. Aumentou o dano crítico em 20%. Por utilização de skill da herói. Quatro vezes é muita coisa também. É muita coisa pros padrões atuais. Isso aqui tinha que ser só dois. Tipo, vai pra 40 aqui e duas vezes aqui. A cada orb que você preenche da ultimate... Ah, ganhou alguns buffzinhos de aumento de chance crítica e dando crítico em 10% por três turnos. Nossa, isso aqui também é muito defasado. Se tiver 5 ou mais orbs, recupera 30% da HP máxima. Muito defasado, cê é louco. Desabilita ultimate... E aplica o efeito do Golter de Halloween, que diminuiu uma orb, se o cara não... É, que vai desabilitar uma orb, né, tá? E a ultimate dela é detonate. Cara, essa boneca aqui vai morrer definitivamente, tá? Ainda mais se a nova personagem realmente for a Millin. Essa aqui eles não vão reviver mais nem, rapaz. Mas tá aqui, o que poderia ter nela pra tentar reviver? Acho que teria que ser o mesmo negócio do Benimaru, cara. Ela tem spike e aumenta o dano crítico dela. Ela teria que ter crítico garantido também. É. Por preferência, ela teria que ter crítico garantido também na passiva. Mas não, ela não vai reviver mais de jeito nenhum, rapaziada. Infelizmente. Infelizmente, ela não vai reviver de jeito nenhum. Vamos atacar no Starossa só pra rotacionar aqui. Aliás, ela ganha esses buffzinhos. Não, ela só ganha buff quando você... Ah, não, não, não. Ela ganha, ela ganha. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pensei que se não utilizasse esse que ela não ganhava coisa. Tá, beleza de bola. Beleza. Mas ela é totalmente baseada em crítico, né? Ela tem spike. Ela tem aumento de dano crítico na passiva. Na relíquia, ela aumenta a chance crítica de dano crítico. Ela é o mesmo caso do Benimaru, mano. É meio que um DPS bruto e só isso. Então, teria que fortificar isso nela, né? Aumentar status pra... Ó, até que ela tem uma boa chance crítica com tudo isso que a gente tá utilizando aqui. Vamos tentar dar um dano. Vamos no Meliodas ou no Starossa? Vamos no Starossa. Vamos no Starossa, vai. Em teoria, ela acerta o crítico. Acertou um pouco, mas não. Não foi o suficiente, infelizmente. Infelizmente, não foi o suficiente. É, mas essa personagem aqui eu duvido que a Nightmarble consiga reviver. Só pelo fato que a gente vai ter uma nova unidade dela. Mas o caso dela é bem parecido com o do Benimaru. Tinha que aumentar muito o poder de fogo dela, porque... São dois bonecos full DPS, né? Não fornece muito suporte. Bonecos focados no Uga Uga Big Damage. Então... Pra eles funcionarem, né? Obviamente, eles têm que dar dano. Pra fazer isso, tem que aumentar muito o dano deles. Ainda mais que eles são muito defasados, mas... Não vai, não vai, não vai. Esses dois aí eu tenho muitas dúvidas que eles vão conseguir reviver. Mas é isso, vamos pro próximo. Então, da primeira parte da collab, o Rimuru SR não recebeu... É... Nenhum tipo de buff na segunda parte. Então, não vai ser agora que ele vai receber de novo. Quer dizer, ele não vai receber, provavelmente. Esse Rimuru já foi shaftado na segunda parte. Ele vai continuar sendo shaftado, provavelmente. Benimaru... Não bota o fé que eles vão reviver ele, infelizmente. Mas eu acho que da primeira parte é o que mais tem chance de ser revivido. Da primeira parte. Na minha opinião, é claro, né? E a Millen, eu também acho que ela vai morrer. Vai ser o mesmo caso do Rimuru da primeira parte, tá? Eles vão shaftar o buff dela. Porque tem uma nova versão e eles querem vender a nova versão. Então, da primeira parte... O único que eu boto um pouco de fé que pode ser decente ou divertido é o Benimaru, tá? Agora, da segunda parte, a gente tem o Rimuru Verde. E temos aqui a nossa queridíssima Shuna. A Shuna... Honestamente, eu boto um pouco de fé nela, tá? Eu boto um pouco de fé nela. Ela tem stun. É um card ok. Ela tem cura. E ela tem uma passiva sub-slot que diminui o dano recebido dos desconhecidos, né? E na passiva dela, quando ela utiliza uma card de recuperação, remove um debuff dos aliados e ainda de quebra aumenta a perfuração deles em 20% por dois turnos. Um buffzinho, né? Cara, ela é claramente uma suporte, né? Então, o que eu vejo que poderia ser feito nela é aumentar bastante essa passiva aqui, dando mais suporte ainda para os aliados. Então, por exemplo... Eu aumentaria para uns 35% a redução dos desconhecidos aqui, porque os desconhecidos já tem bastante redução por parte do Ananashi e tudo mais. Então, eu botaria 35% de redução aqui na passiva dela. E eu também colocaria na passiva dela que se todos os aliados forem desconhecidos, ela já aplicaria um buffzinho de rejuvenescer no início do turno inimigo. No primeiro turno inimigo, já seria aplicado ali um buffzinho de rejuvenescer no turno inimigo, que daí, consequentemente, ele te ataca e chegou o seu turno e você se recupera, né? Então, eu faria exatamente isso. Ainda de quebra, eu botaria mais uma coisinha aqui, que, tipo, aumenta em 20% os status básicos dos desconhecidos, alguma coisa assim. E o que mais que dava para fazer aqui nessa personagem? Ela poderia ganhar rank-up. Chuna ganha um rank-up no início da batalha. Eu acho que poderia fazer assim, porque dela já ganha um stun e já ganha um rejuvenescer nível 2. Eu acho que eu faria algo desse gênero, sabe? Novamente, a Chuna, qual que é o problema dela? É que ela tá num time que é só Brutamonte, né? Então, para ela conseguir se destacar... É um negócio, né? É bem difícil, é bem difícil mesmo. Tipo, para ela conseguir reviver, ela teria ganhado uma passiva enorme, né? Porque os cards em si não dá para fazer muita coisa. Talvez uma coisa também que poderia ser feita, que nem eles fizeram no King, né? Nesse card aqui, adicionava status de ataque. Tipo, ao utilizar esse card aqui, os seus aliados ganham 20% de status de ataque. E daí, somando tudo isso, pô, daí... Seria interessante utilizar a Chuna, né? Ela seria um excelente suporte de campo de batalha. Eu teria stun, teria rio. E ainda de quebra teria diminuição de dano, teria status de ataque aqui. Enfim, daria para fazer algo desse gênero, né? Mas depende muito da capacidade da National Arbor. A ult dela é meio meme, então tanto faz. Esse filme, vamos testar ela aqui. Esse filme é horrível, cara. Esse filme é simplesmente horrível. Sei lá, vai assim. Ok. Aqui talvez o Baldur... Não, não vai proteger coisa nenhuma. Mas aí que tá. Ela já teria o Rejuvenescer aqui. E ainda de quebra já poderia aumentar os status de ataque, né? Pode ter o Rejuvenescer ativo, daria os status de ataque, sabe? Para o povo. Seria bacana. Com os demônios na área, é difícil a Shuna tancar, né? Por isso que tem que dar mais redução, tem que dar status de ataque e tudo mais. Ainda mais que ela é verde, né? E tem dois caras verdes aqui, monstruosos. É, a Shuna... Esse momento do meta não ajuda muito ela, né? Infelizmente. Infelizmente, esse momento do meta não ajuda nem um pouco ela. Por isso que é o triste. É, a Shuna... Se fosse em outro momento do meta, acho que até seria bom para ela. Mas como agora tem o Demiurge... Pô, é difícil, cara. É difícil. Não boto muita fé, não. Não boto muita fé, não. Mesmo se ela ficar muito poderosa, esses dois aqui vão obliterar ela no primeiro turno, que nem aconteceu agora. Posso deixar ela muito tanque, tipo, deixar absurda, sei lá. Botar um Demi... Demi de Cap da vida, saca? Fazer umas paradas assim. Tchau, postura. Enfim, agora vamos para o Goult. Uh! Estivou? Estivou. Será que a gente vira? Seria engraçado se a gente virar essa aqui. Mas acho que não, porque está... Baixo nível de Goult. Se for 6 barra 6, eu virava. Será que de dupe de festival, o único que eu estou realmente interessado é a Subinac. 4-3 meio que tanto faz. A Tormic também tanto faz. Eu uso ela só no quarto andar e 2 barra 6 da Demi de Cap já. É, é só Subinac que eu estou interessado. De festival descendo. Não, a gente não levou. Viste. Vamos falar agora do Goult. Cara, esse aqui... Ele tem obrigação de ter o melhor buff de toda a collab, tá? Porque, aparentemente, a gente não vai ter uma nova versão dele. E ele não vai ganhar LR. Então, que no mínimo, o buff dele seja muito bom, né? O buff dele seja muito bom. O buff do Rimuru... Tipo, vamos pegar aqui. O Rimuru... Eu, honestamente... Olhando as capacidades da Netmarble, eu não vejo que seja difícil reviver ele, tá? Então, no início do turno aliado, ele aumenta os status básicos em 8%. E remove um buff de todos os inimigos. E aumenta os seus próprios status básicos pra cada buff removido. Isso é até 5 vezes, né? Quando é maximizado, aumenta a perfuração dele em 130% por 3 turnos. O que eu faria aqui? Aumenta esses status básicos dele. Ao invés de 8%, coloca... Coloca 12? 12. Eu acho que colocaria 12 aqui. Colocaria 12 aqui. Então, 12% nos status básicos. Esse buff dele... Seria bom se colocasse buff cinza, né? Mas como a Netmarble não vai fazer isso, de não botar buff cinza... Vamos aumentar isso aqui pra 150% de perfuração. Exatamente. 150% de perfuração. Então, por parte do buff da passiva, seria isso. E se fosse pra aumentar mais ainda da passiva dele... O que a gente poderia colocar aqui pra ajudar o Rimuru a se estacar, né? Ou de repente adicionar alguma coisa extra. Poderia pôr aqui que pra cada... Quando o Rimuru ataca... Pra cada debuff no inimigo, aumenta os status de ataque do Rimuru em... Sei lá... Em... 5% e... Com o máximo de 3, tá ligado? Que aumentaria em 15% os status de ataque quando ele ataca com um single target ou com... Ou em área dele aqui. Podia fazer algo desse gênero. Aqui na perfuração ele tem bastante hit. Podia botar, de repente, chance crítica. Pra ele acertar esses... Esses hits aqui. Acho que uns 4 ou 5 hits a maioria deles com crítico. E daí isso daria muito dano mesmo. Ainda mais com a perfuração. E aqui no infect... Poderia pôr redução de defesa, né? Redução de defesa estilo DK ou Zeldris LR, né? Seria bem interessante se fizesse isso. E no abismo... No abismo... Eu acho que ele já vai ficar forte, né? Com o buff no Rimuru. Então botar qualquer efeito aí... Já estaria bom demais. Sei lá, Power Strike, algo desse gênero. Mas sério, o Rimuru em si... Ele é um boneco que... Realmente merece um buff digno... Digno, sabe? Realmente digno. Então tomara que a Netmarble capriche no buff dele. E deixe muito... Muito roubado. Ele realmente... Eu acho que tem obrigação, assim... De receber um buff bom. Não é nem de tipo... Ah, Guadalho, você tá botando expectativa demais. O Rimuru, sim. Ele tem que receber um buff bolado. O Rimuru. Ainda mais se ele não for nenhum dos personagens dessa collab. Que a princípio não vai ser, né? Então... Pelo menos assim, um Rimuru... Ele tinha que receber um buff muito, muito brabo. Muito brabo. Pelo menos um Rimuru. Os outros podem ser chafitados, ter buff medíocre e tudo mais. Mas pelo menos um Rimuru... Ele tinha que ter um buff... Um buff... Top, assim, sabe? Top, boladíssimo. Pelo menos um Rimuru. Então espero grandes coisas no Rimuru. Espero que a Netmarble respeite o legado dele. Ainda mais que a gente não faz a mínima ideia quando a gente vai ter a próxima parte do slime, né? Pô, demorou quase três anos pra retornar a collab do slime. Imagina quando vai demorar pra voltar essa collab aqui. Então, assim, é o mínimo que pelo menos o Rimuru tem que ter um buff muito digno. Óbvio, todo mundo merecia um buff digno, né? Dessa collab aí. Ainda mais que é três partes, né? Mas a gente conhece como é a Netmarble, então... Esperar o mínimo. No mínimo o Rimuru. No mínimo o Rimuru tinha que receber um buff de respeito. No mínimo ele. Aqui a gente tá buffado? Não, a gente não tá maximizado, né? Porque faltou um buff. Mas ele consegue pegar uma chance crítica ok até. Aqui tem o buff da Aguri aqui também. Toma sim. Vamos ver se eu consigo ganhar, mas acho muito difícil. Ó. Acertou uns críticozinhos na guelda, interessante. Você tacou? Não. Saco. Toro é muito melhor no PvP Elite. Mas é isso, cara. Desses buffs da collab, por favor, que o Rimuru tenha pelo menos dignidade. Pelo menos um Rimuru com dignidade nesse buff. Não. Não. Não mata ele. O Atori tá buffado. Por que que você vai nele? Não, 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 não. Sem graça. Sem graça, mano. Porque eu tava lotado de card, mano Ia fazer o vapo, olha Ia fazer o vapo nesse cara Triste Mas enfim, é isso do vídeo Minhas expectativas em relação aos buffs Estão bem baixas, tá No máximo um Rimuru que Tipo, não é nem expectativa É mais, tipo, obrigação, tá ligado Meio que falta de respeito Se cagarem o Rimuru nessa parte 3 Considerando que é Xion e Amilin Como personagem de collab Então, tá ligado, é meio que o mínimo Assim, sabe Pelo menos um dos bonecos tem que ser muito bom E tem que ser o Rimuru Mas é isso, vamos ver o que a Netmarble vai preparar pra gente